Você gosta de revisão brutal? Desbulhada geral? Então olha esta SW4. Isso aqui é uma desbulhada. Suspensão no chão, amortocedor, semieixo. O eixo dianteiro completamente removido. Todo o eixo dianteiro removido, jogado no chão. Olha aí. Esse é o diferencial dianteiro, vamos abrir ele. Caixa de direção. O câmbio vai ser removido também. Só ficou o câmbio no lugar ainda, por enquanto. Aqui na traseira, olha aí. O diferencial já foi removido, guerreiros. Olha. Para lavar esse diferencial por dentro e revisar ele. Olha as pontas de eixo aí. Isso que... Olha o diferencial traseiro aí. É isso que eu chamo de desbulhada. E sabe de quem essa caminhonete aqui? Sabe de quem é? É o Gambá! É o Gambá! Isso mesmo, do Nene Gambá. O pessoal está querendo saber da revisão dela. Então, senhoras e senhores, quer saber como vai ser o andamento desse serviço aqui? Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Gantomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A! E nós temos aqui a caminhonete de uma das mais esperadas deste ano. SW4 do Nene! É o Gambá! Sim! Começamos a revisão dela, Guedes. Foi feita a remoção do motor, como vocês viram naquele primeiro vídeo. E agora estamos aqui fazendo essa parte da parte de revisão, suspensão, de câmbio diferencial. Vamos tirar tudo, lavar tudo, organizar tudo aqui agora para deixar a caminhonete style para ele. Se ele for vender, como eu já falei, vai vender. Quem for comprar, eu tenho certeza que vocês vão acompanhar o serviço aqui. O que é melhor carro para comprar do que esse aqui? Você que está buscando a SW4 para comprar. O que é melhor que essa? Você vai poder ver ela nas entranhas e todo o serviço que será feito. Impressionante! Se ele for colocar a venda, esse aqui vai ser um anúncio daqueles... Sensacional! Pouco comprador! Ele vai ver a caminhonete como um todo. Então ele tem garantia! Cara, o serviço tem garantia. O carro, pô, o carro 2008, está com 15 anos de uso. Tem garantia um carro assim? Não sei. Acho que não. O carro como um todo? Não sei. Mas o serviço terá. O serviço terá. Vai ser bem feito e tudo. Beleza, guerreiros? Então vocês estão vendo aqui, ó. Peças de qualidade. Fremax, Kayaba, Frasley, Kaisitec, tudo. Show de bola. E aqui a compra e peça, ó. Que está, inclusive, nessa... Junto conosco, nessa revisão aqui, ó. Compra peça daí. Essa vanzinha da compreça, eu vou falar dela daqui a pouco. Eu vou falar daqui a pouco. De novo. É outra... Ela apareceu no vídeo de sabadão. E essa aqui eu vou explicar. Ela é 22, 23. Essa aqui é novinha, novinha, cheirando a tinta. Aí vamos lá, guerreiros. Então começamos a revisão, certo? Vai mexer em freio. O freio está vibrando quando freia. Olha aqui. Olha esse detalhe aqui. Lembra a contramedida do semestre? O que eu falo? Que troca o retentor e coloca um defletor metálico aqui? Então, essa aqui está original ainda. Está vendo? 2008 ainda não tinha feito contramedida. Por que, Netão? Porque não vazou. Entendeu? Se não vazou, não foi feito contramedida. Se tivesse vazado, teriam colocado lá. Então, eu acredito aqui por esse detalhe que deve ser original. Essas mangas de eixo aqui, certo? Esse lá também não tem. Assim que a gente fizer a revisão, vocês vão ver a diferença aqui. Memorizem aqui, esse local aqui. Aqui está o semi-eixo, vai colocar novo. E aqui o tubo do diferencial dianteiro, está vendo? Memorizem essa junção aqui, certo? Olha lá. Ali tem uma junção ali. Se eu consigo rodar com a mão aqui, não consegui. Então, com a mão só não dá. Memorizem aqui, quando a gente terminar a revisão, vai ter um defletor metálico aqui. E eu mostro para vocês o detalhe, beleza? Então, vocês olham bem aí. Vou até tirar uma foto agora aqui, para na edição do vídeo eu colocar. Pronto. Olha o câmbio automático também, será trocado. Olha o cárter aí, certo? Olha o cárter aqui, como que ele está. A gente vai tirar fora, fazer uma limpeza geral. Os dois diferenciais, tanto o dianteiro quanto o traseiro, também serão removidos para revisar, certo? Vamos ver o que precisa dentro. Rolamento, reparo, tudo. Sistema de freio, tá? Vai ser feito também. Olha só o que caiu aqui do freio, sujeira. Olha isso aqui, da meu dedo, olha aqui. Olha só. Sujeira. Estranha essa sujeira? Mas o Boris Barnes falou que não tem o que se suje. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Como vocês viram ele falando que se suja, significa que isso aqui não é sujeira. São seus olhos que estão te enganando. Isso aqui é uma projeção astral. Você que é fã do Nene e chegou no nosso canal por causa da caminhete dele, a gente sabe, tem jornalista na internet que fala que cada absurdo, cada absurdo, esse mesmo jornalista já falou que óleo de câmera automática não troca, que corredentada não troca tensor e outras bizarrices mais. E ele falou que no freio traseiro, como vocês ouviram aí, não tem nada que se suje. Então o que é isso aqui? Beleza? E aí já que o cara fala tanta bizarrice assim, e aí eu fico me perguntando quantas pessoas não são enganadas ou mal informadas por esse tipo de jornalista. Jornalista. Não sei. Vamos lá. Então vou dar aquela desbulhada agora aqui. Vai ser até bonito de ver essa desbulhada. Tem cruzeta ruim também, guerreiros. Tem cruzeta. Antes de desmontar eu já tinha visto. Tem cruzeta ruim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Olha lá. Ó. Ó, folga lá, ó. Ó. Vem aqui. Tem uma cruzeta ruim. Então, ó. Vou mandar pra uma cardanzeira. O cara vai fazer uma avaliação desse cardan, né? E o motor, vocês já viram. Ele já tá removido. Aí vamos fazer aquele protocolo AG aqui de limpeza. Vamos lavar aqui o alojamento do filtro de... Vai tirar o óleo agora aí? Vou só afrouxar aqui. Vamos acompanhar aqui, guerreiros. Tirando esse... 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 Vai só afrouxar ou vai tirar o óleo? Não podia ver... Vai receber o óleo ali. Tá ocupado pelo coletor. O coletor. Vai só afrouxar aqui, guerreiros. Vai tirar o óleo. Nós tiramos ali. Como é que vai tá a qualidade desse óleo aí? Ô, Samuicinho. Vamos limpar o tanque, claro, guerreiros. Vamos limpar o tanque. O tanque vai ser removido pra ser limpo. E aí, guerreiros? Limpou o tanque. Olha o combustível novo, beleza? Que revisão, hein? Quem comprar essa caminhonete vai comprar uma senhora caminhonete. E vamos dar uma emperequetada nela. Que vocês vão ver a emperequetada que a gente vai fazer nela ainda. Depois de pronto. Vai ficar sensacional. Ô, Messia, vem aqui, Messia. Pega essa folga da cruzeta aqui. Mostra pro pessoal aqui. Com a mão solta difícil aqui. Vai vir o Zé Frizinho. Falar bem assim. Olha, nós temos conhecimento mecânico. E essa folga não tá assim. Porque eu tô vendo pelo vídeo melhor que você. Vai lá, Messia. Mostra a folga aqui. Olha lá, guerreiro. Bem aqui assim, ó. Olha lá. Tá vendo tuc-tuc. Dá pra escutar, né? Aí. Aí, Zé Frizinho. Viu a folga agora? Aí, Zé Frizinho. Você vai falar ainda que pelo vídeo você conhece mais. Olha, nós temos conhecimento. Teve um que veio do canal do Nene mesmo. Aí é Zé Frizola. Não. Zé. Zé. Zé Zeba. Ele é o Zé Zeba. É o Zé Zeba. É o fã do Zé Zeba. Naquele vídeo de um H4 com sol... Do H4. H4 preta, mas 2013. Com a bucha soldada. Ele falou assim, nós vimos do canal do Nene e temos conhecimento de mecânica. Então, não precisava trocar isso aí. Era só você levar num torno, fazer uma bucha de adamantio, de vibranio. E aí você pega o Wolverine e coloca a garra de Wolverine. Ele teve uma solução tão bizarra que eu fiquei olhando assim. Vou derrubar isso. Que é um conhecimento de mecânica, hein? O Zé Zeba, onde que você compra adamantio aqui no Brasil? Fala pra mim aí, hein? Vibranio. Fala pra mim. Então, queridos. Pro Zé Zeba que vai falar que não tem folga. Você viu a folga aí, né? Muito bom. Vamos agora fazer aquela desbulhada geralzaça pra vocês entenderem. Aqui na Havanda, compre peça, querido. O pessoal chegou aí, querido. Chegou chegando aí com peça de caminhão, hein? Acabamento, olha. Acabamento, linha pesada. Voo, Vivek, Darf, Scania, Mercedes, mano. Show de bola. Eu vou até lá, vou fazer um vídeo. Vou até lá fazer um vídeo. Não sei se esse vídeo que eu for gravar lá vai ser anos ou depois do vídeo do Nenio. Vamos ver. E essa caminhonete aqui que vocês viram, aqui no canal, tem um vídeo de outra Havan deles. Esse vídeo aqui, ó. Aí é que ele tem a revisão. Essa aqui é 22, 23. É toda diferente, Guilherme, da parte de filtro. Nenhum dos filtros daquela outra, que era 17, 18, bate com esse filtro aqui. Tudo diferente. Entendeu? Que essa caminhonete, como eu falei, era uma caminhonete global, né? Ela aqui no Brasil é Peugeot, mas tem lugares que é Toyota, tem lugares que é Stoen, tem outros lugares que é Ford, enfim. É uma van global, uma van comercial global. E essa novinha aqui, 22 de 3, as peças, os filtros são diferentes. Show de bola? Então vamos lá, Guilherme. Vamos agarrar na orelha dessa caminhonete. Fazer um serviço top gun. Guerreiros, uma revisão como essa, começa como outra. Não importa o termo da jornada, tudo começa com o primeiro passo. O milionário já tinha começado a drenagem do câmbio. Aí ele deixou um pouquinho aqui. Ele me chamou e falou, olha só. Olha isso, Guerreiro. Nossa. Rapaz, mas isso aqui é óleo de câmbio, óleo de 90. É óleo do motor. Olha isso aqui, Guerreiro. Não, olha a grossura desse óleo, gente. Nossa. Que cheiro. Não. Então o cheiro meio passado, né? Ele não tá só queimado, tá passado. Então não vai dar problema nesse câmbio, né? Então não vai, em nome de Jesus, rapaz. Então vamos fazer o protocolo aqui e vai sarar esse câmbio. Mas vai gastar uns 20 litros pra lavar ele por dentro, hein? Esse vai. Esse aqui vai gastar uns 20 litros. Eu acho que o menino chinês vai querer escapou. Vai dar um talento, ele me fez. Olha, 23 ali. O mago das transições. O mago da transição. E aqui o Mr. Hadouk, só. Olha lá, Guerreiro. Já tirou aqui, Pedro, do dianteiro já também? Ou não? Tirou aqui, vicia, da dianteira? Ah, já, já, já. Tava bem sujo. Já esgotei. Esgotou? Tava bem sujo. Prevo, prevo, prevo. Bom, Guerreiro. Então estava ocupado ali. E a pessoa tava vendo assim. Tira o carteiro e vamos filmar o carteiro. Tá. Guerreiros, vocês têm que ver agora o como está esse W4. Totalmente debulhada. Jogada, jogada no chão, jogada no chão. Eu acho que esse vídeo aqui vai ter que ser feito em duas partes, eu acho. A seguir dessa revisão. Essa, esse é o primeiro ano aqui. Com, com essa desbulhada e depois a finalização, Guerreiro. O ex-dianteiro, olha aqui. Dá, confere aqui. O ex-dianteiro, todo removido, ó. Não tem mais o ex-dianteiro aqui, ó. Tá só o chassis aí. Tiramos tudo fora. Netão, pra que tudo isso, Netão? Isso aqui é pro gambá. É o gambá! É o gambá! Pô nele gambá. E era pra revisar tudo. Porque ele tinha tanta coisa pra fazer, que tem que fazer assim. Não tem como deixar uma pecinha ali, outra aqui. E a gente já aproveita. E olha aquele ponto fraco ali, do suporte da mostridora ali, ó. E vê se precisa soldar. Já vai fazer tudo logo. O diferencial traseiro também já foi removido. Olha aqui. Olha o diferencial traseiro aí. E aqui, olha ele aí. O famoso focinho de porco. Olha ele aí, no chão. As pontas de eixo. Então tá aqui, Guerreiro. Tá tudo desbulhado. Tanque vai ser removido ainda pra lavar. Câmbio automático vai ser removido pra higienizar, lavar e trocar o que precisa trocar nele. Fazer. Tudo tem que fazer. Olha lá só. Isso que é uma revisão brutal, hein, Guerreiros. E aqui, garrado na orelha do motor, ele mesmo. Filho de Dona Salete. Olha aí, Guerreiros. Olha o motor. Olha o motor como é que tava aí. Olha só. Daqui a pouco vocês vão ver o menino mais chinês do mundo. Mostrando toda a habilidade dele aqui nesse motor, Guerreiro. Pra corrigir esses vazamentos. Aí sim vocês vão ver como é que volta o motor. Vamos remover tudo aqui, Guerreiros. Vamos remover. Desmontar tudo aqui, deixar só o motor aqui no meio aqui, ó. Deixa só o bloco no meio. Vamos tirar tudo fora, colar tudo. Descarbonizar. Trocar essa vedação dos bicos aqui. Fazer tudo, Guerreiros. Olha aí. Sensacional, senhores e senhores. Então, se esse vídeo for... Se esse vídeo não. Se essa caminhonete for vendida, vai ser a caminhonete que o cara vai ver por dentro. Que oportunidade pra comprar um carro usado, hein? O cara vai ver ele por dentro, literalmente. Olha lá. Show de bola, né, Guerreiros? É isso aí, ó. Agora, como eu falei, a gente fez aquela primeira lavagem, certo? Agora vai ser a minuciosa. E depois com a vedação toda nova. E montando tudo e... E pintura e tudo. Deixar o motor sensacional. Show de bola, senhoras e senhores. Ele mesmo, filho de dona Salete. O carro do meu... Que isso aqui, Chinatão? Cana, meu filho, é milho. Mano, você não se entrega, meu filho, você não se entrega. Cana, filho. Parece uma cana esse dia aí. Olha lá. Isso aqui é o sincronismo de motor da Railogos. O bloco K tem esse sincronismo aí. Já ensinei esse sincronismo, né? O menino Chinatão tá travando ali a polia. Pra remover ela. Esse menino chinês é categoria pura, senhoras e senhores. Categoria pura. Show de bola, né? Então é isso aí. SW4 do Nene. Vamos fazer aquela geralzona. E depois dessa geralzona que vocês estão vendo aí. Uma emperequetada. Por isso eu acredito que esse motor aqui vai ter que ser... Esse motor. Esse vídeo vai ter que ser em duas partes. Lá era pra falar vídeo, eu falei motor. Olha lá, era pra falar motor, eu falei vídeo. Aqui era pra falar vídeo, eu falei motor. Show de bola. Beleza? É isso aí, né? Que revisão zona brutal, né, Nene? Fala aí, Nene. É um copo! Guerreiros do BDA e seguidores do canal do Nene, que estavam ansiosos por este serviço. Olha o tanque removido. Cadê o tanque, Netão? O tanque tá ali, ó. O tanque tá ali, removido. Já tá lavando. Mas o que importa é a sujeira aqui, no módulo de captação do combustível. Certo? Aqui da boia, do pescador. Olha isso aqui. Olha... Não, olha o óleo diesel que tava aí dentro. Olha lá. Aí você tira aqui, ó. Olha essa peneira. Olha o sujeiro aqui. Olha lá dentro agora. Olha lá dentro, ó. Olha o fundo. Olha, o vio ali passando ali. Olha lá. Então, senhoras e senhores, tem que trocar... Ou melhor, tem que fazer essa limpeza de tanque periodicamente. Periodicamente. Olha a cor desse diesel podre. Boia toda enferrujada. Olha aqui. Ó. Ó a boia. Olha a minha mão. Você que tem enferrujado, tá vendo? Olha o diesel aqui. Olha só. Ó, no fundo. Essa vasilha aqui tava limpinha, tá vendo? Tava limpinha. Olha a sujeira ali, ó. Olha a sujeira. Olha lá. Esse filtro é dela também. Esse filtro é dela, né? Sua porta pra tirar. Então, guias, vocês tão vendo? Limpeza de tanque de combustível diesel, eu aconselho a fazer a cada 80 mil quilômetros. No máximo 100. As peças já tão de molho aí. Pra serem lavadas. E passar por revitalização. E tá a caminhonete aqui, ó. Seguindo. Como eu falei pra vocês, o tanque acabou de ser removido e já tá fora aí, ó. Tanque fora, removido. E dá debulhada, guerreiros. Show de bola? Nota 10, né? Então é isso aí, ó. Caminhonete do Rei Gambá. É o Gambá! Sem dúvida alguma, um dos serviços urgentes dessa revisão era a descarbonização, guerreiros. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha lá. Deixa eu tentar pegar aqui, ó. Olha. Eu nunca vi tão alto assim. Ou melhor. Fazia tempo que a gente não via tão alto assim. Essa burra. E olha aqui, guerreiros, ó. Até entortou essa aleta aqui. Olha isso. Tá vendo aqui? Ó, tá torta. Olha aí. É retinho assim, né? Olha lá. Ali, ó. Olha lá dentro. Olha aqui. Impressionante, né? Impressionante. Olha isso. Olha aqui. Olha aqui em cima. Olha aqui em cima. Olha aqui em cima. E é interessante que eu tô passando essa resquete ali dentro. E vai... Você sente tudo fofo em volta ali. Tudo fofo, rapaz. Impressionante. Aqui já tem umas peças que estão lavadas, ó. Pra voltar pro veículo. Olha a diferença. Essa aqui que já tá pronta pra voltar. Dessa outra aqui. Do motor que tá aqui. E dessas outras peças que ainda vão passar pelo serviço de higienização. Olha só. A diferença é... Gritante, não é mesmo? Olha aí. Então, gente, agora vamos descarbonizar esse coletor aqui. Desamassar essa letra. E continuar no serviço de... Revisão desse motor. Revisão de vazamento desse motor. Olha aí. Eu mostrei a vela quebrada, não mostrei? Acho que eu não mostrei ainda, né? E eles, ó. Uma das velas tá quebrada, ó. Olha aí. Faltando pedaço. Você tem uma ideia? Olha o tamanho dessa vela aqui. Olha o tamanho do eletrodo. E olha o tamanho que tá. Olha lá. Olha aí. Vamos ter que tirar a cabeça só de fora pra tirar pedaço da vela. É, senhoras e senhores. Revisão mais que brutal como essa aqui. Começar o ano. Natão, já tava em fevereiro, Natão. Aliás, eu nem sei que dia esse vídeo vai ao ar, né? Pode ser que ele vá ao ar em março. Não importa. Primeiro semestre vai começar o ano? Não, né? Só janeiro vai começar o ano, é isso? Ah, vocês entenderam o que eu quis dizer. Bora lá. Se inscreve no canal. Olha que top aí. Dá like nesse vídeo, gente. Olha que vídeo é um legal pra vocês dar like aí. Show de bola. É um capa! O pessoal tá perguntando das W4 do Nene. Muito bem, guerreiros. Olha ela aqui. E essas são as peças que foram protocolizadas. Vocês viram essa coletora aqui? Quando eu mostrei pra vocês, todo tomado de borra. Olha agora aí. Vocês se lembram dessa aleta amassada? Olha aí. Sensacional, né? Sensacional. Olha lá. Olha lá, guerreiros. Tudo pronto, limpo, higienizado. Pronto. Sensacional. Uma palavra. Sensacional. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Até os parafusos são lavados aqui no protocolo. Olha as peças. Olha todas as peças aqui. Válvulas lavadas. Olha isso. Tampa do motor. Vareta do câmbio. Vareta do motor. Olha, essa aqui é a vareta do motor. Entra lá dentro desse jeito aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha a vareta aqui, ó. Tá vendo? Vareta do câmbio aqui. As duas varetas, ó. Essa caminhada tem duas varetas. Uma do câmbio e uma do motor, ó. Olha lá. A do motor é amarela. A do câmbio é laranjada. Então tá aqui, guerreiros. Olha as peças aí. Então aqui tá lavado. E aqui tá o motor. Como eu mostrei pra vocês, a vela aquecedora tá quebrada. Vai ter que tirar o cabeçote. E eu não sei não esse motor, hein, guerreiros. Vamos tirar o cabeçote fora aqui e eu falo pra vocês. E aí a gente já vai terminar essa primeira parte aqui, que foi a desmontagem e essa primeira lavagem. Aí vamos fazer o segundo vídeo com a remontagem de tudo. Beleza, guerreiros? Então tá aqui, ó. E a caminhonete tá aqui, ó. Amortecedor traseiro já no lugar. Olha aí. Caiaba no lugar. Já tem... A sapata de frio também já tá nova. Já tamo começando a botar as peças novas na caminhonete aí. Show de bola aí, ó. Uma bilheta nova aqui. Sensacional, né, guerreiros? Vamos tirar o cabeçote ali e vamos... Vou ver como é que tá dentro. Cabeçote removido. E olha lá. Que beleza. Olha só aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a pontinha dele aí, ó. Olha a pontinha aqui. Tá vendo ela? Tá vendo ela aí? Olha aqui, ó. Olha lá. Perdão, tudo... Saiu... Saiu três inteira e um pedaço ficou pra trás. Ficou pra trás, guerreiros? Tem que... Tem que tirar o cabeçote fora. Netão, tem que tirar o cabeçote toda vez que... Troca a vela? Não. Como essa vela ficou muito tempo aí, ela quebrou, aí tem que tirar. O ideal, trocar esse jogo de vela aí junto com a corredentada. Centos e quenta mil quilômetros, trocou a corredentada, um jogo de vela original aí. Vela aquecedora, tá? Pessoal que acompanha o Nene aí, ó. Pessoal que acompanha o Nene, não é vela de ignição como carga gasolina. É vela aquecedora, é um sistema auxiliar de partida a frio. Porque o motor a diesel, como ele não trabalha com cetelha e sim com compressão pra fazer o motor funcionar, ele precisa, na partida a frio, esse sistema auxiliar. Aquela ponta da vela ali, ela fica incandescente e aquece a câmera, o diesel bate mais aquecido ali e pega fogo. Eu lembro quando eu perguntava pro meu pai se o diesel pegava fogo, ele falava assim, pega fogo quando tá quente, né? Porque a gasolina pega fogo com uma faísca, um acender, uma pituga de cigarro, você põe fogo na gasolina. O óleo diesel já não, beleza? Então isso aí é devido à estrutura de funcionamento do motor a diesel, que é sob compressão, o cetâneo do diesel comprimido ali, por isso que o motor a diesel tem 15 vezes mais pressão que o motor a gasolina. É por isso que a espécie de motor a diesel é tudo bruta, porque o sistema aqui é brutal. Beleza, senhoras e senhores? E agora vamos fazer o quê? Vamos fazer uma avaliação do motor todo. Pronto, vamos ver, o orçamento tem que ser feito aqui. Tá aqui o tango da camionete já limpo, boia nova, certo? Tudo pronto, show de bola. Aqui algumas peças que já estão pontas para serem remontadas depois do protocolo AG, que vocês estão, que eu expliquei pra vocês, olha aqui ó, lembra da tubagem? Então, olha isso aí, beleza senhoras e senhores? Então, chique, show, não é mesmo? Nota 10. Aqui tinha uma van da compre peças, que é uma da compre peças aqui. E aí eu gravei uma vídeo dela e falei, vídeo de sabadão tem que ser surtidão, mas eu vou botar no vídeo do Neme, aqueles dois trechos que eu gravei daquela van, da outra van, a vídeo de 223, que é interessante por causa dos filtros. Assiste esse vídeo aí. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Guerreiros, é o seguinte, essa aqui ó, essa van da compre peças apareceu nos 3, 4 vídeos, né? Vamos finalizar ela hoje, guerreiros. Os filtros, como eu comentei com vocês, é diferente, ó. E aí, só original, olha lá. Olha como é que a caixa é original do... De filtro aí, ó. PSA, original parts. Deixa eu ajeitar aqui, aí, ó. PSA, original parts. Cartouche filtrante. Made in France. Negócio de ler em árabe assim, ó. Ah, vamos para no bar, vamos para no bar, vamos para no bar, vamos beber no bar. Está escrito aqui, ó. Está vendo? 16, 7, 4, 2, 1, 3, 4, 80 Beleza? Então, guerreiros, desse ano aqui, ó 22, 23, é 22, 23, né, vizinha? Só original, beleza? Made in Czech Republic, aqui, ó, aqui é República Tcheca, não é isso? CZ é República Tcheca, não é? Não é, tia, República Tcheca, hein? Né? Czech Republic, o que é? CZ? Ou é... O que é CZ aí? Fala aí. Não é Tcheca e República, é? Ou é Tcheca e Eslováquia? Mas, enfim, Made in CZ. Então, guerreiros, vamos agora, agora sim, mas o protocolo Águia continua firme e saudável, olha lá, olha a limpeza do filtro, tá vendo pra montar? Que beleza, né, guerreiros? Show de bola? Então, vamos agarrar na orelha aí. Na Peugeot Expert aqui, guerreiros, fazendo essa troca de óleo agora com os filtros originais, olha o que que o Michel tá me mostrando aqui, guerreiros. um simples toque de óleo. Tava vazando já, né, Michel? Tava merejando o bujão, né? Tava aqui, que eu tenho uma limpada aqui, mas tava bem, tudo velado. Olha a diferença aqui das roelas. Tirei meu bujão aqui, ó. A roela que tava, de vedação. E a roela original dele é essa aqui, ó. Tem essa borrachinha aqui, pessoal. Na vedal. Olha aqui, Michel, as duas roelas aqui, olha lá, guerreiros. Essa amarelinha aqui, que tá na esquerda, não presta, né? Então, vamos lá, mudar aqui, ó. Olha lá. Agora tá na esquerda, né? Tá na esquerda da tela? Então, tá. Essa amarelinha à esquerda da tela, tava aí, os caras colocaram aí, de qualquer maneira, sem compromisso com a aplicação, nem nada. Essa da direita aqui, tem uma vedação de borracha ali, ó. Tá vendo? Aí, você olhar pra tocar o óleo, e o cara faz essas coisas, e fica vazando. Aí, essa da esquerda, deve ser um real, dois real. Essa aqui, acho que é 12, 15, não sei. Tem um preço maior. Mas olha a diferença. Então, querendo até uma troca de óleo, a possibilidade de fazer lambança. Impressionante, né? Muito bom, Messias. Muito obrigado, meu filho. Amigo. Vira aí, da van? 22, 23. Então, a caminhonete, guerreiros, é totalmente diferente daquela anterior, 17, 18, os filtros. Beleza? W4 tá aqui agora, toda desmontada, e a gente vai fazer a parte lá, de montagem das peças, e voltar pro veículo aqui. Show de bola? Você vê através do canal do Nene, tá gostando do nosso serviço, gostando do nosso canal, da nossa oficina, do nosso jeito de ser. Por que que você ainda não se inscreveu no canal? E o mais importante, por que que você ainda não deu like nesse vídeo? Dá like aí, compartilha suas redes sociais, marca o rei gambá aí. É o gambá! É o gambá! Marca o rei gambá nesse vídeo aí, e fala pra ele assistir, que eu vou mandar pra ele também, vou mandar pra ele também, beleza, senhoras e senhores? E assim nós encerramos mais um vídeo do BDA, do seu canal de caminhonetes classe A. Você gosta de vídeo de caminhonete, de manutenção 4x4? Olha aqui, SW4 do Nene, Hilux fazendo troca de bico, essa Hilux que vai trocar o motor, aquela Hilux ali, branca, vai fazer, já está fazendo cabeçote, essa ranger aqui, o vídeo dessa ranger aqui vai ser sensacional, o tanto de barro que tem em cima dessa ranger aí, é imprimitinho em cima dessa ranger. Quando eu falo que aqui em Sinop, o uso é militar sinopense, tem gente que fica rindo, mas dá uma olhada nessa ranger aqui, o que que ela está aguentando, olha isso aqui, olha esse peito de aço, pra que comprar fazenda? É só plantar soja no peito de aço, olha só a soja aqui, você vê que essa aqui está bem seca, né? Olha isso aqui, você já viu isso aqui, guerreiro? Já viu isso aqui? Olha lá em cima, olha isso, olha aqui do lado, eles estão fazendo colheita com a caminhonete, eu acho, olha aqui, impressionante, né? Quer ver a revisão completa dessa ranger aqui, no canal BDA 4x4, seu canal de caminhonetes do YouTube, então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo aí, e nos acompanhe, para mais revistas como esse. S10 Branca trocando corredentada, Hilux lá trocando coxinho do câmbio, e aqui, guerreiros, manutenção de caminhonete, é aqui, no BDA 4x4, então não perca mais tempo, se inscreveu nesse canal, dá like no vídeo, compartilha suas redes sociais, Ague Auto Mecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! abraço!